Entre tantas atrações na zona portuária do Rio de Janeiro, tem um lugar que chama a atenção. O Cais do Valongo foi a principal porta de entrada de africanos trazidos à força ao país no século XIX. O local simboliza a dor e a resistência dos escravos, mas é também berço de grandes movimentos que ajudaram a formar a cultura brasileira. O Cais do Valongo é agora patrimônio mundial da humanidade. O título foi dado pelo Comitê da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. O Cais do Valongo representa, na verdade, a resistência do povo africano, de todo afrodescendente, que de alguma forma, ainda hoje, luta para vencer na vida e tem que lutar muito. É um peso bastante forte de um reconhecimento, de um resgate, de um lado escuro da nossa humanidade. O Cais do Valongo foi construído em 1811 e recebeu cerca de um milhão de escravos africanos. Mas foi só em 2011, durante as obras de revitalização da zona portuária aqui do Rio, é que foram encontrados vestígios dos escravos. No local, havia brincos, colares, calçados, entre outros objetos. Memórias que, a partir de agora, não serão mais esquecidas. Mari Lúcia é diretora cultural do quilombo Pedra do Sal, reconhecido pela Fundação Palmares em 2005, na zona portuária do Rio. Neta de escravos, Mari Lúcia é símbolo vivo da luta pelo reconhecimento do Cais do Valongo. O mundo nos reconhecer é muito importante, mas o Brasil também nos reconhecer é mais importante ainda. Os quilombos do Brasil, os descendentes de africanos escravizados, são mais de 5 mil e pouquíssimos são titulados. Nós quilombolas, descendentes de escravos, nós queremos ser reconhecidos mundialmente e dentro do nosso país. Com o Valongo sendo reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco, isso traz visibilidade para o país e para a população negra brasileira. A nossa história está sendo contada como realmente ela é.